O decreto foi publicado pelo Diário Oficial da União na última segunda-feira, dia 15. Nele fica determinado que as universidades federais devem reservar 50% das vagas para o sistema de cotas. Desta vez, os beneficiados são estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Na Universidade Federal de São João del Rey, a nova regra vai designar mais de 2.500 lugares para esses alunos, em seis campi da instituição. Nós já reservávamos 50% das vagas para alunos oriundos de escola pública. E desses, uma parte a gente reservava para branco e oriental, que era a ação afirmativa 1, e uma outra parte para preto, pardo e indígena, que era a ação afirmativa 2. Como fica agora? Nós vamos continuar reservando metade das vagas para quem veio de escola pública. Porém, antes a gente exigia o ensino fundamental e médio. Então, agora, vai ser só o ensino médio. Para a reitora da Universidade, Valéria Kemp, a mudança é positiva, mas precisa incentivar outras. Nós, reitores das universidades federais do país, negociamos com o ministro da Educação a possibilidade de instituirmos um programa de tutoria para que a gente possa receber alunos que, por ventura, não tenham uma qualidade, uma qualificação adequada na sua formação pré-gressa, que a gente possa corrigir algumas rotas se for necessário. E também a questão de recebermos alunos de classes sociais menos favorecidas, que a gente possa ter aumento do programa de assistência estudantil, para que a gente possa garantir a permanência e o sucesso desses alunos na universidade. O governo federal deu até quatro anos para que as instituições implementem o sistema, mas exige que o próximo vestibular já reserve 12,5% das vagas para os cotistas. A notícia animou estudantes como Andy Lopes, que pretende cursar medicina. Para ela, a diferença entre os ensinos, público e particular, justifica o novo sistema. Eu estou fazendo cursinho junto com o terceiro ano, porque eu ainda nem me formei, mas é totalmente diferente, tem muita coisa que até tem nos livros didáticos, mas que a gente não vê na escola, isso não dá tempo, às vezes o professor desanima, porque é uma matéria muito difícil, os professores e os alunos não dão tanta atenção quanto eles esperavam. O professor Sérgio Castro não concorda. O sistema é totalmente errado, você vai querer corrigir o problema na última fase, em vez de corrigir o problema no primeiro momento, que é no ensino fundamental, depois para o médio, aonde tinha que estar sendo jogado, colocado, verba, dinheiro, reúne, era nas escolas públicas, aonde o menino aprende verdadeiramente a estudar.